É importante deixar claro que numa democracia séria, numa república, ninguém está imune à investigação. O mais respeito que se deva a um ex-presidente da república, nem ele próprio está imune à investigação. É hora de respeitar a Constituição, cumprir a lei, não fazer pré-julgamento, assegurar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e apoiar as investigações. A oposição brasileira não vai tripudiar dessa situação, nem tampouco sapatear no governo. O momento é grave, exige muita firmeza e responsabilidade para o quanto antes, dentro da Constituição, nós possamos encontrar uma saída para essa crise que se agrava a cada dia. Existe um movimento que aparentemente é paradoxal. Quanto mais frágil fica o governo, melhor reage a economia. E é preciso que possamos entender, portanto, que é o desfecho dentro da Constituição, seja através do impeachment ou através de novas eleições, que apontará a saída para a crise que se aprofunda a cada dia no país. Nós vamos aditar os pedidos de impeachment com as revelações da delação do senador Delcídio. Vamos pedir que a Justiça Eleitoral analise todas essas informações, porque fica cada vez mais comprovado que a eleição de 2004 foi viciada pelo abuso de poder político e o abuso de poder econômico. E as novas eleições, a partir de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ao nosso entender, é a melhor saída para o Brasil, porque devolve a soberania popular através do voto à saída para a crise.